A minha última lição vai, em grande medida, apreciar a evolução deste tipo de políticas nos últimos 40 anos, como essa evolução provocou impactos enormes em toda a sociedade e como, entretanto, se está a criar uma reação a isto, uma reação não só política, que nós conhecemos, fazemos parte dela, aliás, mas uma reação no campo da economia. Há um conjunto de economistas e de outros cientistas sociais que estão profundamente não satisfeitos, portanto, descontentes com esta evolução e estão a propor uma renovação de paradigma, que começa a ter os seus efeitos, etc. Porque, enfim, aqui há umas duas décadas, três décadas atrás, as próprias Nações Unidas tinham um conjunto de recomendações que se traduziram nos chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que iam muito no sentido do modelo neoliberal. Entretanto, o surgimento, portanto, o balanço disso e o surgimento de críticas na aplicação desse modelo começaram a ter impactos. Então surgiu um outro programa das Nações Unidas chamado Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para o Milénio. Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento, é assim que se chama, onde a coisa já é um pouco diferente, mas profundamente insatisfatória. E, portanto, essa, digamos, essa reação de paradigma na área do desenvolvimento é aquilo que eu discuto na minha lição e, por isso, é que o título da minha lição é do significado do desenvolvimento à nova agenda para o desenvolvimento, porque esta nova agenda do desenvolvimento está, digamos, a tentar mudar e influenciar, não é? Tanto quanto isso é possível, porque isso depende de muitas outras condicionantes, a evolução deste paradigma.